Música Então nós vamos lá no final da rua para a gente encontrar o resto do pessoal Música Música Ok, obrigado, tchau Música Bem-vindo a nossa cooperativa, a Cooper Santa Música 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 Vamos para a minha casa? Música Dar a mão para a laranja, que mante, né? Vou para a minha casa, não pode, né? Aqui, de boa ainda Isso aqui é um projeto que a gente tem junto com os produtores Música 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 Anderson Música 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 Ah! Tudo pra cá hoje fica ajeitando também. Pode carregar o ponteiro. Veja. Vou controlar se o que é o que a frenteiro. Obrigado.